Música E aí pessoal, estamos aqui no Hotel Fazenda Vale do Sol aqui em Serra Negra, São Paulo E vou mostrar tudo para vocês, como é a acomodação, o jantar, o almoço Nós pegamos aqui com pensão completa É muito top, é um hotel muito gostoso, vale a pena você conhecer Já tem alguns pontinhos aí que eu posso falar para vocês Que é uma dica, se você vai vir de repente de carro É muito melhor do que você vir de ônibus, se você vir de carro, por quê? Porque alguns pontos aqui, como o campinho, a fazendinha que você pode estar visitando São bem distantes, pelo menos de onde nós estamos aqui, né? É o chalé que nós ficamos Então compensa muito você vir de carro, para você poder ir até a fazendinha É um pouco distante e o ônibus não entra nesse local É um local mais afastado, então ele não entra Então a primeira dica vem é de carro 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 E a segunda dica é de carro Então a segunda dica vem é de carro Então a segunda dica vem é de carro Então eu vou mostrar para vocês E lá embaixo é onde ficam os chalés Aqui é onde ficam as piscinas, as saunas E aí Então a segunda dica vem é de carro E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.